Deixa eu ver aqui. Boa noite, Giovanni. Boa noite. Qual o tema bão de hoje? Você chegou a ver os números de produção da R15 naquele site que você falou? Fenaciclo, acho, e Abajar de BH. Cara, a Abraciclo, eu ainda não vi nada disso, porque veio o Natal, né? Então nem fui atrás, velho. Eu fiquei mais com a minha família mesmo. Sinal de semana, tá? Mas o Silva, o Silva, se eu não me engano, foi o Silva que falou pra mim que não teve nenhuma produção de R15. Ou seja, essas R15, e eu tô deduzindo, beleza? Essas R15 que tá chegando nas lojas e tudo mais, podem ser alguns modelos importados, tá? O que faz muito sentido, porque algumas R15, né, que chegou no YouTube, estão com pneus indianos nela, né? Então, assim, pode ter sido uma R15 importada, o primeiro lote pode estar vindo de pura importação da R15, né? Porque elas vieram tudo com pneus indianos. Então, assim, se você pegar Bracic, nenhuma foi produzida e pega essas R15, agora que tá chegando nas lojas, que tem o pneu indiano, você já começa a crer que essas motos estão vindo importada por hora, né? Por hora estão vindo ali importadas. Mas, a R15 já começou a chegar em vários lugares. Eu já recebi vários vídeos de inscritos com R15. Tinha um rapazinho, cara, que ele é novinho, né? E... E aí, ele mandou um vídeo pra mim, cara, todo emocionado, só que ele colocou visualização única. E eu falei, pô, velho, deixa eu postar. Ele tá falando, não, irmão, não, não, eu tô muito feliz aqui, eu não gosto de exposição, eu só te mandei porque eu só comprei a moda por causa dos seus vídeos e tal, eu queria que você soubesse. Ele falou, velho, beleza, eu queria ter mostrado o vídeo pra vocês, mas como ele não ficou confortável com isso, eu também não vou forçar o cara, né, velho? Cada um ali tem o seu timing, né? Mas, cara, é muito bom, velho. E a R15 é um puta de uma seta da Yamaha, velho. Nossa, que seta! Tem gente que fala que a Yamaha ela tá morta aqui no Brasil. Eu sei que alguns modos operantes da Yamaha deixam um pouco a desejar mesmo em algumas coisas. Eu concordo com vocês, tá? Eu não vou, também, assim, falar que a Yamaha é o poço, né? É a marca clímax do Brasil, porque não é, né? A Yamaha, ela tem seus problemas, né? Ela tem, sim, os seus as suas pontualidades que precisam ser arrumadas devidamente, mas, assim, falar que a Yamaha tá dormindo no ponto aqui no Brasil, eu não consigo enxergar isso, gente. Eu não consigo, sabe por quê? Se a gente pegar os emplacamentos de cinco anos pra cá, a Yamaha não diminuiu produção. Não diminuiu produção, gente. Ela não diminuiu, beleza? Tem gente falando aí na internet que ela diminuiu produção. Aonde que ela diminuiu produção? 2022, cara, ela foi de 168 pra 190 mil unidades. 2020, no auge da pandemia, todas as, todas as empresas tiveram redução de emplacamentos. Não foi só a Yamaha que reduziu produção. Esse ano também tá ali, ó. Se você pegar os dados de emplacamentos, pede aí cinco minutinhos, entra na Finabrave e vê os emplacamentos desde 2015, números anuais, você vai ver que a Yamaha não diminuiu produção. Não diminuiu produção. O que eu tô falando pra você, Badão, é comprovado. Você pode entrar lá, pega ano por ano, tá? Ano por ano da Finabrave e constata pra você ver se a Yamaha ela diminuiu produção, tá? E por isso que eu falo que a Yamaha ela não tá dormindo porque a AR15 é um reflexo disso, né? E se a gente puxar a Finabrave, a gente consegue constatar isso numa boa, beleza? Eu vou puxar aqui pra vocês só pra só pra desencargo assim de consciência porque eu não gosto disso de falar e não mostrar, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês porque eu gosto de abrir as informações e falar pra vocês, tá? Eu vou abrir aqui desde 2021, beleza? Desde 2021 os emplacamentos acumulativos, beleza? Desde 2020, vai! Vocês estão vendo aqui na tela, beleza? Esse é o acumulado de 2000, quer ver? Vamos puxar aqui, vocês estão vendo? Dezembro de 2020, beleza? Então, como vocês estão vendo aqui, é o acumulado de 2020, beleza? Isso aqui, a gente já tá falando de um cenário pandêmico, beleza? Aquela loucura, fica em casa, aquela doideira mesmo, sabe? Ninguém, o povo tudo se lascando por conta disso, opa, calma aí, deixa eu fechar aqui, o povo se lascando por conta disso, e aqui vocês podem ver que todas as empresas tiveram um número reduzido de emplacamentos, mas foi no auge da bagaça, vocês estão entendendo? Então, aqui ó, 711 mil unidades um ano inteiro, a Honda fabricou, a Yamaha veio atrás com 141 mil, e depois veio aqui o cascário embaixo, 10 mil, 9 mil, papapá, papapá, e vai indo embora, beleza? Agora a gente vai pra 2021, beleza? 2021, a gente já pode ver que a Yamaha, ela saiu de, ela saiu de, ó, presta atenção, ela saiu de 145, 141 mil unidades pra 200 mil unidades, olha a Honda, 882 mil unidades, né? A Honda aqui, ela tinha emplacado 711 mil, beleza? Ó, tá vendo? A Yamaha, ela saiu de 15% de mercado em 2020 pra 17% em 2021, em 2022, ela caiu um pouco, mas ela aumentou a produção, 222 mil unidades, isso, a Yamaha aumentou a produção, tá? Em 2022, em 2023, em novembro, falta dezembro pra entrar nisso aqui, a Yamaha tá com 18,53%, com 268 mil, 268 mil unidades emplacadas, então, aonde que entra o raciocínio da pessoa que a Yamaha diminuiu a produção? Eu não consigo entender, tá? E esse ano é um mês atípico demais, por quê? Nós podemos ver que fora Honda e Yamaha, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco empresas que passaram das 10 mil unidades emplacadas e empresas chegando a ter mais do que 20 mil, beirando 30 mil unidades, que é o caso da Shine Ray e a Motor. Você tá entendendo? Então, assim, eu não sei aonde que tá a linha de raciocínio dessa pessoa que fala que a Yamaha diminuiu a produção, porque eu tô mostrando dados aqui pra vocês desde 2020, onde já tava ardendo tudo, 141, 2020, 201 mil unidades em 2021, 2022, 222 mil unidades, ó, você viu no conuno, tá em crescente, tá em uma crescente, e 2023 com 268 mil, isso que ainda falta dezembro pra entrar na conta, então, a Yamaha, ela não diminuiu a produção, muito pelo contrário, ela aumentou a produção, e esse investimento da Yamaha está se refletindo na área fabril, só não enxerga isso quem não pesquisa, vocês estão entendendo? Isso aqui é beabá da parada, não adianta nada eu chegar aqui pra vocês e ficar falando, não, porque aconteceu isso, porque a Yamaha tá assim, até assado, a Yamaha é um lixo, cadê as provas que é a Yamaha? Assim, vocês sabem muito bem que eu pontuo muitas coisas, eu falo de todos os problemas crônicos da Yamaha, porque tem que ser falado, eu falo das lojas da Yamaha que também são, muitas delas, não todas, mas muitas delas são pilantras, vocês sabem muito bem disso, que eu pontuo, mas quando eu vejo uma desinformação sendo jogada na internet, eu me sinto na obrigação de vir aqui, pelo menos, dar um contraponto desse argumento, tá, mas beleza, você tá falando isso, mas, cadê o dado? Vocês têm, a partir do momento que vocês começarem a cobrar, da onde você tá tirando isso? Da onde você tá tirando que a Yamaha diminuiu a produção? Da onde você tá? Não diminuiu. E a R15 é uma estratégia da Yamaha aqui pro Brasil. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A R15, ela é uma estratégia aqui pro Brasil. Isso pode ser uma contramedida futura, né, o início de uma contramedida futura, porque nós vemos aqui no Brasil que temos, é, modelos e marcas pra chegar também ano que vem. Então a Yamaha, ela não tá dormindo, a Yamaha não é a pior empresa do Brasil. Não é. Não adianta, aí, olha só pra vocês verem, eu vou falar mais um contraste agora. Presta bem atenção aqui em mim. A pessoa que fala que a Yamaha é isso, que a Yamaha é aquilo, que a Yamaha não sei o quê, é a mesma pessoa que bate palma pra Honda. Pra mim, hoje, a empresa mais lixo do Brasil é a Honda Brasil. Você viu? Não adianta trazer lançamento, modelos, é, né, meteóricos, sendo que o preço é abusivo. Vocês estão entendendo? Marlon, tudo no Brasil tá caro, meu amigo. Tudo no Brasil tá caro. Beleza. Nós estamos passando por uma situação delicadíssima no nosso mercado brasileiro. Eu concordo com você, não tô discordando. Só que a Honda só é o que é hoje. Faz o que faz hoje porque a população e os consumidores deram legalidade. Se nada, se não tivesse vendas, só um exemplo. Não tô falando de não ter venda, mas se tivesse uma queda brusca nas vendas, aí eu queria ver. Sabe que jeito que a gente causa uma mudança repentina? Mexendo no bolso, cara. É só assim pra ter mudança repentina. Mexendo no bolso, mexendo no bolso, acabou. Por isso que eu falo pra vocês, a R15 é um acerto da Yamaha e tem mais coisa pra ouvir. Eu acredito nisso, beleza? Eu e vários criadores de conteúdo acredito que tem coisas boas por vir aí. O Nando Angelos, segundo o que me disseram aqui no chat da live, né, o Nando Angelos chegou a falar que o ano que vem tem a MT15 que pode vir pro Brasil. Cara, vocês já imaginaram isso? A Yamaha ela pode mudar completamente o jogo. Ela pode desbalancear o mercado com apenas dois modelos de moto. Vocês estão entendendo? Dois modelos de moto. Ela pode desbalancear o mercado. MT15, gente, a R15 já vai ser um acerto bem grande. O que... Eu fiquei sabendo que já tá tendo filas gigantescas atrás da R15. imagina a MT15. Vai desbalancear o mercado. Não tem como. Você pode ser o cara mais pessimista da Terra. Mas você sabe muito bem do que eu tô falando. Não, não é? Comenta aí. Comenta aí pra nós. Comenta aí pro Obsequio.